Bom, o Partido Socialista solicitou uma reunião com a ACIF para discutir uma série de questões que se prendem principalmente com toda esta problemática decorrente da calamidade que afetou a Madeira no último dia 20 de fevereiro. É evidente que nós temos feito o apelo a todas as instituições para cooperarem na ajuda às vítimas desta calamidade e na reconstrução da Madeira. E temos visto pela dinâmica da própria ACIF e das associações empresariais que de facto elas têm um papel importantíssimo também na ajuda aos empresários madeirenses de maneira a revitalizar as suas próprias empresas e revitalizar a economia da Madeira, não acentuando desta forma os problemas económicos, os problemas do desemprego que infelizmente existem neste momento, é evidente que a Madeira antes do dia 20 de fevereiro já estava a atravessar uma grande crise e com esta tempestade causou ainda uma crise mais profunda, o que precisa de um conjunto de apoios muito mais significativos para ajudar os empresários a criarem maiores dinâmicas e económicas a gerar mais emprego e mais riqueza na região autónoma da Madeira. Junto da ACIF nós tivemos a oportunidade de confrontar esta associação com os apoios que já foram canalizados pelo Governo da República, nomeadamente os apoios às pequenas e médias empresas, que grande parte desse apoio vai ser canalizado para as microempresas em que terá uma componente de 50% a fundo perdido que é uma ajuda significativa e para as médias empresas terá um apoio a fundo perdido de cerca de 35%. A ACIF manifestou aqui a sua preocupação principalmente relativamente às pequenas, às microempresas em que esse apoio a 50% de fundo perdido era talvez pouco, por isso o apelo que nós fazemos ao Governo Regional da Madeira é que se associe também a estas medidas do Governo da República contribuindo com o orçamento da região para melhorar este esquema de incentivos às microempresas de maneira a que elas possam sentir que o Estado, todo ele, quer o Governo da República, quer a própria região autónoma da Madeira, que temos um Governo próprio para isso, está a apoiar fortemente as microempresas a reconstituir a sua dinâmica comercial, aumentando desta forma os apoios a fundo perdido na ordem dos 75%, que era o que nós desejaríamos ver e o que a ACIF também manifestou a ser o valor mais adequado. Em relação às questões que se prendem com o setor do turismo, existem também apoios por parte do Governo da República que vão no sentido da promoção do destino turístico Madeira lá fora, isto é importante para a dinamização da nossa economia, isto também está a ser feito. E o que nós fazemos também aqui é mais um apelo e a pergunta que se faz, isto o Partido Socialista é evidente que tem confrontado o próprio Governo Regional na Assembleia Legislativa e em outros locais voltará a fazer, qual é a parte, as medidas concretas que o Governo Regional deverá tomar para se associar a todas estas medidas que o Governo da República está a tomar para ajudar os madeirenses e os empresários madeirenses a recuperarem dos efeitos desta terrível crise que se abateu sobre a Madeira. Por isso o apelo que nós fazemos ao Governo Regional é que redefina as suas prioridades políticas e refaça uma redificação orçamental e possa desta forma contribuir com uma dotação orçamental bastante significativa para, a par das medidas e dos apoios do Governo da República, contribuir para a recuperação da Madeira e de uma forma célebre, porque o que nós queremos é, acima de tudo, celeridade. Esta associação, a CIF e as associações empresariais, o que nos dizem é que os empresários querem a celeridade também nos processos e ainda mais apoios do que aqueles que têm chegado. Por isso, entendemos que as associações empresariais estão a cumprir bem o seu papel na ajuda aos empresários, quer com apoio logístico, com uma informação de como devem aceder aos apoios. Esse papel está a ser feito, mas é preciso que, de facto, haja uma rápida regulamentação de todas estas medidas, de maneira que as pessoas diretamente afetadas possam usufruir de uma forma célebre a esses apoios e reconstituir em toda a sua dinâmica empresarial que tinham antes do dia 20 de fevereiro. Obrigado. 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 Obrigado.